E aí, pessoal? Aqui é o Metal e bem-vindos, galera, de volta ao Railway Empire 2. Vamos continuar. Nossa campanha, nosso cenário aqui na Alemanha. Estamos esperando um pouquinho o nosso saldo, o nosso dinheiro aqui aumentar um pouquinho, porque eu preciso fazer a conexão de Hamburgo até Berlim e transportar uma galera lá para atingir esse próximo objetivo aqui dessa nossa lista de tarefas. Enquanto isso, surgiu aqui uma oportunidade da gente fazer uma conexão com uma madeireira aqui em Barão Planície, que vai me dar um dinheirinho extra, tá? Eu dei uma olhadinha aqui rápida e não encontrei nada extra para a gente poder conectar, nada extra no sentido de ter algum bônus. Como aqui eu já tenho a licença para construir, então eu já vou conectar aqui. E até porque madeira é um recurso necessário nas cidades, tá? Então vai ser legal para a gente poder exportar essa madeira, trazer um pouco dessa madeira para cá, para Estetino, e depois para cá, para Berlim, e novamente, talvez estocar essa madeira em Berlim. Se bem que não dá, porque Berlim já está com muito... Deixa eu pausar o jogo aqui. Berlim está com muito... Ah, não, já tem madeira. Ótimo. Eu vou falar que eu lembro que Berlim estava com seis recursos, né? Mas tendo a madeira aqui, tendo espaço no armazém para madeira, está de boa, né? Então, vamos fazer essa conexão? Porque vai ser basicamente uma conexão grátis para a gente, né? É... Claro que assim... Assim, vai ser cento e poucos mil que eu vou ganhar fazendo essa conexão, 113.900. Para fazer a estação é 45 mil. Para isso, deixa eu pensar se eu realmente quero fazer a estação aqui, nesse lugar específico. Se, às vezes, eu quero conectar ali na frente. É que eu quero trazer o mesmo trem direto para Berlim, né? Bom, vamos fazer... Vamos fazer ela aqui, economizar dinheiro com a rota, né? E fazer a via. No caso aqui, eu acho que vai ser uma parada um pouco... É, tem uma descida muito íngreme aqui, ó. Para chegar no rio. Eu provavelmente vou querer fazer essa conexão ou por aqui, ou bem no cantinho aqui para fazer essa conexão ali, ó. Para a ponte que a gente for fazer aqui, ser um pouco mais... Mais curta. Da onde você está vindo, meu Deus? Ah! Aqui é o seguinte, galera. Eu tinha feito a estação aqui, né? Até tinha feito esse trilho. Na verdade, eu não fiz o trilho. Eu planejei o trilho. Mas eu deveria ter a estação porque eu estou precisando de mais dinheiro. E eu não vou fazer essa conexão aqui só para fazer esse dinheiro aqui, não. Eu vou esperar um pouco mais e investir mais em outras coisas que eu acho que vão ser mais úteis. Como, por exemplo, essa conexão aqui. Então, a parada de Baran vem para cá. Vai conectar na terceira via. Não, na segunda via. Eu podia fazer um armazém estetino também, né? E aí, deixar o trem que já está indo de estetino para Berlim. Deixar esse trem conectar... Conectar não, né? Levar esse recurso. Vai. Eu não sei se eu vou fazer estetino em outro lugar aqui, para cima. Tá. Conecta essa primeira via. Acho que eu vou fazer só uma mesmo. A ponte está gigante, como eu tinha dito. Mas a gente vai dar uma alterada para ver se eu diminuo essa ponte. 134 mil, mas é porque está fazendo duas pontes, no caso, né? Dá para eu fazer... Dá para eu diminuir consideravelmente isso aqui. 118 mil. Antes estava 137. 118 mil parece um valor legal. Aqui está praticamente sem nenhuma inclinação. Ainda tem um pouquinho de inclinação, né? Mas... Daria para baixar mais um ticozinho. É... E aí, aqui a gente vai fazer um pouco... É, 100 mil. Tá legal. Eu acho que está um preço... Preço bacana. Eu acho que não dá para a gente diminuir muito mais que isso, né? Se eu diminuir mais um espaço aqui... Nossa, diminuiu muito mais. Boa. É porque aí a ponte, né? É porque tem um limite mínimo. 86, 88. É. Então, vamos fazer essa de 88 mesmo. Sem fazer tanta inclinação assim. Bora construir. E só uma linha. Ó, 10 estações feioara conectadas. E aí... Vai dar o bônus daqui a pouquinho, né? Não sei se é depois do primeiro trem. Mas aqui em Estetino, então... Vamos colocar a... O armazém. O salto do meu salto está positivo. Legal. A gente poderia fazer um saguão de despacho. É 220% de tempo de despacho de todos os trens. Restaurante. Aumenta em 15% a receita obtida com passageiros que partem ou fazem essa transferência. Saguão de comércio. 10% a receita obtida com passageiros que iniciam sua viagem ou mudam de trem nessa estação. Pode ser combinado com restaurante. Aí vem correios. Comenta a receita de correios. E armazém. Nossa, o armazém é caro, hein? 126 mil. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, como não tem armazém... Eu... Eu não vou... Eu vou criar uma nova linha. De Barã pra Estetino pra Berlim. Ah, não dá, né? Porque eu fiz na... No trilho de cá. Por enquanto, eu vou fazer esse trem chegar em Estetino e tá de boa, né? Ah, o trem automático aqui. Eu vou pegar o trem mais barato. Derwent. 30 km por hora. Potência de tração do T3. Popularidade. Confiabilidade. 39 mil o preço desse aqui. Os outros são 79 e tal. Eu vou comprar esse Derwent mesmo. E carregamento automático. De boa. Confirmar. E vamos deixar o trem partir. Claro que assim, chegando na estação, né? Vai ter que dividir espaço com o trem que tá chegando lá daquela... Daquele terminal ali de pecuária. Mas... Deveria. Deve tá de boa. Eu não sei se... Infelizmente, não tem como a gente criar um sinal manual, eu acho. E grilha de estação não dá pra fazer aqui. Porque... Eu gostaria... De... Sei lá. Falar pros trens assim. Parem aqui. Enquanto tiver espaço. Porque meu medo... É o trem ficar parado do outro lado. É, tá sendo carregado aqui por enquanto. Meu medo é ele ficar parado aqui. Enquanto tem alguém lá na estação. Só porque ele detecta que tem algum trem na frente dele. Então, espero que não seja o caso. Espero que ele realmente vá até lá pertinho. Ó, tá indo pra Estetino. Aqui agora... Você tá sendo carregado. Já tá... Ah, beleza. Então, os dois tão indo. Eles vão parar um pouco mais perto da estação. Mas tá de boa. Então, quando a gente tiver o dinheiro suficiente... Eu vou construir um armazém aqui pra poder guardar esse... Essa madeira. E levar essa madeira no trem que tá indo pra Berlim, né? Automaticamente aqui. Ele já está sendo carregado. Acredito eu que ele tá no manual. É, Estetino é Berlim. Está levando... É, Berlim tá voltando com... Com cerveja e outras coisas. E de Estetino não tem nada... Tá priorizando carne. Mas depois eu vou priorizar madeira também, né? Beleza. Então, mais uma conexão. E a gente ganhou dinheiro de volta. Praticamente todo o dinheiro que eu investi lá a gente ganhou de volta. Então, possibilidade aí... Da gente acelerar o nosso lucro. Por quê? Porque eu tô querendo fazer essa conexão aqui em Hamburgo. E só pra desbloquear essa parte vai ser 150 mil. Depois, pra fazer a estação, no mínimo mais 45. Se eu quiser fazer... Se eu quiser aproveitar essa linha aqui, né? A gente economiza um pouquinho de trilho. Mas, como vai ser uma... Passar um trem... Direto... E, não só isso... Se eu fizer um trem por aqui, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que duplicar esse trilho em algum momento também, sabe? Em vários momentos, na verdade. Então, praticamente, eu vou gastar quase a mesma quantidade de dinheiro. A princípio, eu vou fazer uma linha daqui até lá, direto em Berlim mesmo, Só de uma... Um trilho só. Vou fazer duplicado, não. E aí, chegando aqui, o povo se vira. Porque a gente precisa gastar menos dinheiro, tá? Eu também tô com alguns pontos de inovação aqui guardados. Já atingi 300 agora, né? E a gente vai começar a desbloquear algumas coisas mais pra cá. Apesar de que eu preciso, literalmente, desbloquear o caminho até lá, né? Então, primeira parte aqui é a equipe de oficina. Tem de manutenção locomotiva reduzida em 5%. Tem um bônus total com a pesquisa. Eu não entendi o que é esse bônus total com a pesquisa. Pra mim, que era mais pesquisa por mês. Mas não. Mas, pegando isso aqui, a gente desbloqueia acesso a algumas outras coisas. Eu também poderia pegar o carrinho, que desbloqueia a reabilitação. Vou desbloquear depois a lei continente, depois disso aqui. Lestema de frenagem aperfeiçoado. Existe manutenção das suas locomotivas reduzida em 5%. Tempo de manutenção dos locomotivos reduzido. Isso vai ajudar um bocado. 300 pontos. Eu acho que eu vou pegar, na verdade, esse aqui primeiro. Reduz o preço de novas locomotivas em 5%. 5% é muita coisa, né? Eu devia ter pegado isso aqui antes de comprar aquela outra locomotiva lá. Então, como eu comprei aquela locomotiva, eu vou pegar essa aqui. Desbloquear por pontos de manutenção, beleza? E, tô com 344 mil. Beleza, eu acho que dá pra gente fazer essa conexão. O metinheiro que a gente tem. Claro que assim... É... Vai ter que ser no limite aqui. Mas vamos lá. Conecta, então, até Hamburgo. Conecta, faz a estação de Hamburgo. E puxa a primeira... Hamburgo vai trazer... Tem pecuária ali em cima que eu posso trazer pro Hamburgo. Eu vou usar a segunda estação. A segunda... A segunda plataforma. Aqui, o ideal... Deixa eu ver. 79, se eu conectar aqui... 100 mil, mas é porque eu tô fazendo uma parada... 257 mil no total. E aqui... 254. É, não faz tanta diferença não. Mas, vai ser melhor eu conectar um pouco mais pra frente aqui. Então, vou fazer essa conexão... Aqui. E depois eu faço... Eu duplico ela pra fazer de cá, né? Por enquanto... Eu vou ter que... Trazer ela direto... Vou ter que bifurcar ela daqui pra lá também. Né? Mas, por enquanto, não tem como eu construir isso aqui, né? Vou ter que esperar um pouquinho. Eu fiz alguma coisa muito... Bizarra aqui? Não, né? Ele fez... Algumas elevaçõezinhas... Aqui, talvez, se eu der uma diminuída na altura... A gente economiza um dinheirinho. Aqui, provavelmente, a mesma coisa. É... Mas, pera. Eu acho que eu... Eu deletei a linha toda, não? Como é que deleta? Aqui é... Shift... É, Shift, clique, botão normal. 241. Se eu clico pra criar outro, ele automaticamente já cria uma parada que não tá legal. Então, eu vou tirar esse... Talvez só mexer um pouquinho nesse. É. Pra ficar levemente mais barato. Só que, ainda assim, 260 mil. Ainda assim, é muito dinheiro que eu vou ter que esperar um pouquinho pra gente acumular. Ou eu posso emitir títulos, né? Eu vou esperar até julho. Que aí eu... Que eu vou ter metade do ano pra transportar essa quantidade de passageiros. E é muito pouco passageiro, né? Acho que é, assim... 60 passageiros. Umas duas viagens a gente transporta isso aí. Enquanto tá rodando o tempo ali, eu posso dar uma olhada aqui nos meus funcionários. E talvez dar alguns bônus pra eles. Acabei de dar bônus aqui pros engenheiros. E aí a gente tá com eficiência de 60%. E aí você reduz o requisito de manutenção de locomotivos em 20%. Nós temos também os foguistas. A velocidade máxima das locomotivas. Treinar funcionários. O funcionário sempre são mais obrigados. Aumenta a popularidade dos trens. Preço dos bilhetes. Bom de saco em 260. Esse é baratinho. E esse aqui aumenta a receita das mercadorias de carga e correio. Também um bônus bem barato a gente fazer. Outra coisa que eu podia fazer era aumentar ainda mais a eficiência. Só que aí eu vou gastar mais, né? Colocando menos horas de trabalho. E isso vai aumentar a qualidade do trabalho. E vai aumentar a receita no geral, né? Então a gente pode reduzir pra 6 horas os seguranças. Posso aumentar o custo aqui com o treinamento deles. Ó, isso aqui já aumenta a receita de transporte de carga e correio. Que é a minha principal receita. Por isso que eu tô investindo um pouco mais na galera da segurança aqui. Mineração. 110%. Último mês. O valor disso aqui, eu tô ganhando 36 mil por mês, né? Tá bem irrisório isso aqui. Apesar de que isso aqui é o último mês, né? Eu já aumentei para isso aqui. É, foi de 1.550 para 2 mil. Eficiência aumentou 10% a mais de receita. Eu acredito que dá pra gente manter isso aqui no segurança. E a gente também poderia pegar um sabotador. Poder atrapalhar os outros dos nossos concorrentes, né? Só que... É, pra quê, né? Isso no momento. 230 mil para a gente fazer essa linha gigantesca. Eu vou construir. Só que eu também vou pegar um empréstimo. Porque eu não posso esperar muito tempo, não. E o próximo objetivo vai ser em junho de 1848. Então daqui a um ano. Eu vou ter bastante tempo para a gente poder fazer esse outro objetivo. Então eu vou pegar aqui o empréstimo mais barato. Vai ser reembolsado automaticamente. Pode ser com a semana. Se você tiver dinheiro suficiente. Caso contrário, prazo é ascendido por um ano. Emitir o título agora. Então a gente vai pegar esse dinheiro emprestado. Vai pagar juros de 3,6% ao mês. Ou a semana, eu acho. Deve ser por semana. E aí no final do tempo... Não, pera. 3,6% parece que é no total que eu vou ter que pagar. Eu não pago por semana, não? Estranho. Enfim, pra mim aqui eu tinha que pagar uns juros. E aí no final eu tinha que pagar o valor total. Eu tinha que pagar os juros por semana, não é mais? Beleza. Tô com o dinheiro de volta. Ótimo. Eu preciso só fazer essa última conexão aqui. Senão esse trem não conecta nesse outro trilho, né? Só que talvez eu tenha que fazer... Ops. É, aqui. Tem que ser a conexão feita, né? E aí tem esse... Esse trilho de cá. Aqui a gente tem... Acho que assim funciona. Porque tá indo até aqui e voltando por ali. E aqui tá duplicando... Tá, tipo, o trem vai e volta, né? Então eu acho que do jeito que tá configurado aqui vai funcionar bem. Então a única coisa que eu preciso é... É transportar 60 pessoas, 60 pessoas. Então a única coisa que eu preciso agora é de um trem. Não. A nova linha de Hamburgo até Berlin. Só que, obviamente, eu vou colocar aqui prioridade de expresso. Vou colocar a minha máquina mais avançada. O ideal seria essa, que é a velocidade um pouco maior, né? Mas mais cara também. A gente pode pegar vagão especial. De... Vagão restaurante, que tá sempre com os trem, aumento de receita de bilhetes 25%. Vagão correio. Vagão alojamento, eficiente de todos os funcionários 10%. E vagão refrigerado, que aumenta receita de frete. No caso, eu vou pegar o vagão restaurante. Se eu puder, eu já posso, beleza. O custo é 20 mil a mais. Vagão correio, entrega de correio. Isso aqui aumenta a eficiência. Vou colocar só o vagão restaurante, por enquanto. E o carregamento vai ser expresso, né? Ou seja, passageiros e pacote correio. Só que eu vou deixar... Não, calma. É isso aí que eu queria mesmo. Por que que a linha sumiu? Linha. Hamburgo. Oxi. É, ele tinha sumido com a linha só porque eu cliquei nesse botão. Maravilha, né? Ah, então se você tiver aqui no expresso... Se você não tiver no manual e clicar nesse botão, ele vai bugar. Pelo jeito. Vou deixar carregar a expresso. Vamos confirmar. 119 mil. Beleza. Você vai entrar em passos por sessões longas sem direção e trilhos com direção. Para evitar tempo de espera nesse trilho, você deve evitar combinações. Eu acho, eu confio no meu instinto de que vai dar de boa essa conexão. E vocês podem ver aqui também que a gente tem um bônus aqui em tiverem se eu conectar. Então, com o dinheiro sobrando lá do título, né? Detalhe que a gente já vai carregar... Ah, falar nisso. Pois é, eu queria editar para o Hamburgo sair com, no mínimo, quatro vagões. De Hamburgo e de Berlim. O problema é o de Berlim. Troca dois, no mínimo, vai. Tá. Confirma. Beleza. Ele vai esperar... Deixa eu só confirmar que isso aqui vai sair bonitinho. Vai carregar imediatamente com pessoas e com... É, tem um vagão restaurante, um passageiro, dois correios. Beleza, dois passageiros. Tá saindo. Ainda tá carregando? Não. Beleza. Então, já tem o suficiente. E era 60 passageiros. Eu ia falar que a gente já carregou, mas não. É... 46 que a gente tem, mas na volta a gente traz mais... 14 vai estar de boa, né? Deixa eu só, então, conectar... É, estiverem... Vou conectar, já aproveitar nessa aqui, ó. E estiverem, a gente vai levar pra... Pra Berlim. Na verdade, o que eu devia fazer... Era... Como eu peguei esse empréstimo, né? Aproveitei que eu peguei esse empréstimo já. Eu devia fazer essa segunda linha paralela. Que vai ser cara pra caramba. 202 mil, né? Eu vou deixar só planejada aqui. Eu não vou fazer ela por enquanto, não. É... Eu vou fazer a próxima via. Na verdade, eu vou fazer a próxima estação. Aqui em Estiverem. Vai ficar... Seria legal se todas essas estações aqui pudessem conectar em Estiverem também, né? Madeira, açúcar e... E trigo, né? Cereal. Passa isso aqui tudo pra Estiverem e Hamburgo. Porque Hamburgo vai... Essas duas cidades precisam também de recursos, né? Então, em vez de conectar ela virada pra baixo... É... Eu vou virar ela pra... Pra cá. Mais ou menos. Que aí a gente faz... Essa galera vir pra cá e depois subir. Eu não quero abrir, não. A outra opção seria a gente fazer o trilho passar por aqui e continuar, né? Mas... É... Eu acho que vai ser o ideal a gente fazer de cá mesmo. Que aí eu faço uma linha pra cá, vindo de Huther, Legner e aí passam em Estiverem. E eu vou ter que duplicar uma parte dessa estrada também, dessa trilha. E aí outro trem que vai de Estiverem, passando por Trigo e Hamburgo. Que aí a gente entrega passageiro, Trigo e coisa pra cá. Enfim, acho que aqui é uma boa mesmo. Vai lá. E aí, construção de via. A primeira via básica. Que era a próxima. Planejamento. Eu vou fazer uma duplicada. Provavelmente eu vou querer ser rico, fino e elegante. E fazer ela duplicada... É. 88 mil. Por causa da plataforma nova, né? Tem um pouquinho de terraplanagem aqui. Dá uma raiva que quando eu clico, ele... Altera o trem todinho. Por quê, né? Não pode simplesmente manter a parada ideal, não? O jeito que tava, já? 88 foi o menor que eu vi. E a gente ainda consegue descer... Não, mas se eu descer, ele... Altera muito o valor. Talvez se eu descesse um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas... 88 tá de boa, constrói. E... E eu preciso conectar aquilo lá também, né? Então aqui eu vou fazer uma segunda via. Passando pra lá. Aqui eu também vou querer conectar reto pra cá, pra chegar em Hamburgo. E aí... Só que eu vou gastar um dinheiro legal, né? Fazendo isso. Porque a gente faz uma outra linha. Faz assim, conecta aqui. 103 mil card mais. Socorro! Não tem dinheiro! Pega o básico, então. Só porque como a gente já conectou, tá de boa, né? Então pega uma nova linha. De... Por enquanto, só isso mesmo. Locomotiva. O mais barato. Pode ser a... A Derwent de novo. Ah... Vagão refrigerado. Semente de receita diferente pra carne, vegetais, frutas, leite e laticínios. Carne, vegetais, frutas, leite e laticínios. Nenhum desses vai estar nessa linha aqui, não. Carregamento de carga. Quer dizer... Olha o automático mesmo. E... E é isso. Confirmar. Por enquanto é isso. Por que que eu tô priorizando? Só por causa do bônus de conexão mesmo, né? Esse trem, inclusive, saiu vazio? Ah, tá. De estiverem pra lá, tava saindo vazio, né? Obviamente que... Tinha que ter colocado primeiro a estação de Legner pra chegar ali. Ah... Quantos passageiros de atuação eu suportei? 46 mesmo. Só esperar um pouquinho. Falar nisso, esse trem que a gente fez lá de... Hamburgo a Berlim. Ele tá com status express. Maravilha. E tá voltando já de Hamburgo pra Berlim. Ou ele tá carregando aquelas primeiras pessoas? Não. Tá carregando 42 agora. Ah, é. De Hamburgo para Berlim. Então não é, tipo assim, entre Hamburgo e Berlim. Então só vai contar a galera que for daqui pra lá, né? Não vai contar ao contrário. Assim que esse trem registrar, beleza, nova conexão, aí a gente pode fazer um pouquinho essa duplicidade aqui, desses trilhos. Esse primeiro planejamento é possível de eu construir ele, só que eu acho que tá um pouco assim, um pouco apressado. Eu vou fazer... Eu vou preferir duplicar essa parte aqui até aqui. Vai criar uma nova estação, né? 112 mil, mas tá bom. É a vida. Porque eu quero pegar... Detalhe que eu tinha falado da madeira, né? Pra levar aqui, fazer um armazém, pra colocar aqui. Mas aqui já tem madeira chegando de Ruther, né? Então tecnicamente eu não preciso. Detalhe que Ruther também tá exportando pouco, tá utilizando pouco, né? Então a gente ainda tem oferta de madeira aqui pra levar pra outras cidades. Então essa duplicidade até aqui, essa linha que a gente acabou de criar de Schwerin pra Lagner em estação, a gente adiciona Ruther também. Na verdade vai de Ruther pra Lagner pra Schwerin. E aí eu vou colocar aqui... Será que ele é automático? Se eu deixar tudo no automático, será que ele mantém alguns... Coloca aqui, mínimo de vagões 2. Aqui, mínimo de vagões 2. E aí aqui chega, né? A pergunta é essa. Será que ele vai manter... Vamos ver essa opção aqui. Ruther, cadê o trem? Ficar junto. Tá aonde? Mais velho. Agora você vai direto pra Lagner... Não, pra Ruther, beleza. Ok. Ó, nosso comprimento de rotas tá crescendo mais rápido que nossos financiadores pensavam ser possível. Com esse passo, as principais cidades prussianas de Berlim e Hamburgo estão conectadas. Bom trabalho. Obrigado. Atingimos então nosso segundo objetivo. Concluímos ele em julho. Muito rápido. E agora o próximo é transportar os 8 vagões da linha ferroviária Hamburgo, Berlim e cidade livre de Danzig. Que está pra cá. A gente já tem acesso a metade do caminho daqui, toda essa área. Mas eu ainda preciso comprar esse acesso. E depois eu preciso transportar os 8 vagões, né? Provavelmente eu vou aproveitar essa linha aqui de cima e levar... Então eu vou duplicar isso aqui, né? E levar pra lá. Só vou ter que fazer duas novas... Ah é, aqui eu esqueci de fazer essas torres de abastecimento nessas novas linhas, né? Cetino já tem um negócio de manutenção. O que não tem é... Estiverem... Ou eu faço em Legner, né? Porque os trens vão todos passar mais ou menos por aqui. Não vai ter nenhum que vai de Schwerin pra Hamburgo, eu acho. Então aqui em Legner eu vou construir o depósito de manutenção. Tem saguão, despacho, restaurante, armazém e hotel. O hotel ele aumenta... Só pode ser construído fora das estadas. Realiza transferência de passageiros de correio entre uma linha ou ferroviária e outra, tal como é possível nas cidades. Nesse caso aqui a gente não precisa, né? 72 mil pra fazer o depósito de manutenção. Que vai ser meio que essencial pra ele... Pra essa região aqui. Eu tenho... Uma segunda torre de abastecimento... Não, eu já tenho uma torre de abastecimento ali, não vai precisar. Provavelmente eu vou... Não, não vai precisar não. Porque eu vou fazer uma linha passando aqui até ali. Inclusive já vamos planejar a estação. Que vai ser mais ou menos... Ah, detalhe, que isso aqui precisa chegar em Schwerin, né? Mas acho que chega. Faz mais ou menos assim. Porque é aqui que faz cerveja, né? Então, o que faremos? O que faremos? O que faremos? Conecta... Esse... Primeiro trilho... Aqui... Pra cá... E dá 54 mil. Meu dinheiro tá indo embora. Quanto tempo que eu vou ter que pagar aquele empréstimo? 45 semanas. Dá... 4 anos, mais ou menos. Nossa, é muita coisa. 45 semanas é 4... Não. 45 semanas. Eu tô pensando 45 meses. Não, 45 semanas é menos de um ano. Tá. Eu ia falar, porra, mas 4 anos o jogo aqui... O objetivo máximo dá um ano e meio. Como que o jogo me dá um empréstimo 4 anos? Tá, então mais ou menos, um pouco menos de um ano. Um ano é as 50 e poucas semanas. 52, 56? Então, por que eu tô pensando nisso? Porque daqui a menos de um ano, eu vou precisar ter cento e pouco de dinheiro em caixa... Pra poder vender. Pra poder pagar esse negócio. Então, assim, eu vou ter o suficiente. Eu vou deixar rolar o tempo aqui. E aí... Na verdade, eu vou... Vou criar uma nova, um novo planejamento. Primeiro na parte daqui, ó. Vai ter passageiro chegando? Vai. Mas vai ter mais de um trem? Provavelmente não. Então, vou usar essa primeira linha mesmo. Cento e vinte e dois mil. Tá aí um valor bem alto. Em parte, porque... A gente tem algum tipo de... Tava quanto? Tava cento e vinte e dois. Só de fazer isso aqui, já diminuiu um pouquinho. Em parte, porque a gente tá cavucando muito esse espaço aqui, ó. Um cento e dez, ok. Cento e doze, cento e... Eu vi um cento e seis em algum lugar aqui. Cento e seis. Se eu aumentar um tiquinho pra cima... Um tiquinho pra cima, noventa e oito mil. O trem vai ficar um pouquinho mais lento na hora de subir e descer. Principalmente aqui tem dois por cento de inclinação. Mas... A gente vai economizar dez mil aí na construção imediata desse aí. Então, fazendo essa parte... É... Aí a gente vai incentivar aqui a produção de cerveja em Shverin. E vou também... Ah... Levar passageiro de Shverin pra Hamburgo, né? Claro, porque a primeira parte vai ser só incentivar a cerveja em Shverin. Aí depois a gente leva passageiro de Shverin pra Hamburgo. De Shverin passando por Luke e... Parando em Hamburgo. E na volta eu passo de Hamburgo pra lá. Porque aí eu consigo levar grão pra Shverin, pra fazer cerveja. E levar grão pra Hamburgo, porque precisa de grão no geral, né? Porque é uma cidade normal. Mesmo não tendo uma cervejaria. Então, a primeira conexão ali era... Essa aqui, né? 98 mil. A segunda ali é bem uma barata, né? Também. 54 mil, bem baratinho. Inclusive, daria pra eu... É, mas aqui não vale a pena. Aqui é... Eu posso levar aqui e depois já descer ali na frente. Eu acho que não vai ser muito lucrativo pra gente. Deixa aqui do jeito que tá. 54 mil a gente já consegue construir. No momento, então, eu só vou fazer a nova linha. Daqui de Shverin pra Luke. No verdade, o contrário. De Luke pra Shverin. Porque eu quero já levar o trigo, né? Daí, locomotiva. Vamos pegar... Não precisa ser a maior barata, não. Apesar de que... A galera que... Essa aqui é o ideal, é híbrida. 66 mil. Beleza. É, vamos pegar essa limate aqui. Apesar de que acho que não tem dinheiro, né? Mas vamos deixar, então, essa... Esse vagão. Um trem em carregamento automático. Ou manual. Porque eu vou querer duas... Dois vagões chegando aqui. Daí pra cá a gente... Passa pra lá. Eu vou deixar no automático por enquanto. Beleza. E aí, leva isso aí... A princípio, componentes padrão. Resistado de pesquisa... Resistado de pesquisa recebe bônus 0%. Reduz o preço de novas locomotivas 5%. Muito caro esse lance. Não tem dinheiro pra isso, não. Então, assim. Leva esse recurso pra lá. Acumula. E aí, estiverem... Você pode ver que já tá crescendo, né? Porque passou de 60%. Como obrigado quem disse nos comentários aí. Que era 60% pra ter um crescimento. E 80% pra ter dois crescimentos, né? Se você passa do suprimento da demanda de 80%, a stat cresce mais rápido. Então aqui a stat já está crescendo. Porque tá tendo 72% de abastecimento da demanda, né? E a mesma coisa vai acontecer com o Hamburgo daqui a pouquinho. Porque eu vou fazer outra conexão aqui de Legner pra Luke. É Leak, na verdade. Mas tudo bem. Na verdade, agora que eu tô pensando... Se eu fizesse a conexão... Eu tinha que ter feito essa... Essa parada na segunda... Tinha que ter feito essa linha aqui. Essa conexão. Aqui, ó. 63 mil. Ah, é porque eu tô fazendo nova plataforma. Não vou fazer isso por enquanto, não. Eu vou construir essa. Porque eu não preciso de nova plataforma. Já leva direto. 54 mil. E aí, o trem que tá indo já direto de Schwerin... Schwerin pra Luke. Esse trem... Eu vou pausar. E a gente vai editar a linha dele. Então ele vai dar de Luke pra Schwerin. Pra Luke pra Hamburgo. E deixar no automático. E eu espero... Confirmar. Eu espero que... Quando ele parar aqui... Ele saia com passageiros e... Correio também. Então vamos confirmar isso aí. Enquanto o nosso dinheiro sobe. A gente tem pontos de pesquisa suficientes pra desbloquear mais coisa. Eu poderia pegar... Isso aqui é o que saiu lá no leilão, né? Dos preços de nova locomotiva em 5%. É, pega já, vai. Vou comprar locomotiva nova daqui a pouquinho. Próximo objetivo é os vagões lá na outra ponta, né? Então só vou esperar otimizar isso aqui tudo. Pra gente poder fazer essas cidades crescerem. E... Ah, aqui em Hamburgo... Ah, detalhe. Eu não fiz o... Calma. Tô de abastecimento. E aqui eu também vou precisar, né? Na verdade faz aqui. Que aí já... Já faz o serviço pro trem chegar do outro lado também. E aí aqui em Hamburgo provavelmente eu vou ter que... Colocar um vagão de manutenção. Ah, tá. Tiverem que crescer. Eu vou ficar... Ué, mas como assim? Tendo um bônus de conexão de novo. Sendo que essa cidade já tá conectada. Peraí. Para, para, para. O trem tá saindo aqui. Com um monte de cerveja pra Hamburgo. Massa. Só que aí vem um detalhe, né? Eu tô saindo com esse monte de cerveja pra Hamburgo. Eu não vou levar grão pra Hamburgo. Então eu teria que editar que de Estiverem vai sair no máximo seis vagões. E de Hamburgo também saem no máximo seis vagões. Porque aí eu guardo pelo menos alguns vagões. Pra ser abastecido aqui em Lick. Tanto na ida quanto na volta. Mas no caso aqui, tudo isso aqui vai direto pra Hamburgo, né? Não tem nada parando aqui em... Em Lick. Apesar de que ainda assim ele parou. É, parou pra nada, na verdade, né? Foi... Falou assim, não está sendo carregado. Não está sendo carregado nada, nada, nada. Então vai descarregar isso tudo em Hamburgo pra fazer um dinheiro legal. É, e aqui em Hamburgo daqui a pouquinho eu tenho que fazer uma estação de... Uma estação de manutenção, né? Berlim diminuiu um pouquinho o crescimento. Porque a gente tem agora muito mais necessidade, né? Agora a gente tem necessidade de frutas, de leite, frutas, vegetais e vestuário. Vegetal eu sei onde tem, fruta eu sei onde tem, leite a gente tem que procurar. E claro que provavelmente a demanda no geral deve ter subido, né? Que é uma quantidade de pessoas também. E o legal é que agora em Berlim a gente pode criar uma nova... Uma nova indústria, tá? Opa. Então assim, eu poderia fazer... É a mesma coisa, né? Chega no meu menu. Mas eu poderia fazer... Serraria. Porque aí eu consumo um pouco da madeira que a gente tá produzindo, que a gente tá recebendo. Nossa, a renda foi alta. Ah, mas é por causa do... Do empréstimo, será? Não sei. A gente... Consome um pouco da madeira que tá sendo armazenada aqui em Berlim. O problema é que o custo de construção disso aqui é bem alto, né? Pode ser atualizada após ser construída. Se eu clicar na cervejaria, pode ser atualizada após ser construída. Onde eu atualizo isso aí? Sede cervejaria. Produção interrompida. Nível 2. Sabe, pra mim que ia ter um botão assim... Atualizar aqui. Uau, alcança o valor de companhia equivalente a 5 milhões. Bom demais. Falar em valor da companhia também... Eu passei a segunda companhia aqui, ó. Em valor da ação, né? Então, a nossa companhia tá valendo mais. Ainda não estamos valendo tanto quanto é essa ferrovia principal de Baden aqui. Mas estamos subindo, aos poucos. E... Ó. Do que descansar? Hamburgo. Tá saindo com a parada correta. Cerveja. Cereal pra Hamburgo. Ué, mas... Por quê? Cadê você? Ah, tá. Eu acredito que ele parou ali. Pra carregar esse cereal. Vamos ver na hora da volta. O que que ele vai levar? Acredito que no máximo... Bom, eu coloquei no máximo 6, né? Vamos ver se ele vai ocupar os 6. Porque, teoricamente, ele pode levar carne pro outro lado. Ah, não tá produzindo tanta carne. Eu preciso conectar ali na frente. Levar carne... Mas não vai levar a pessoa? Sério? Tá bom. Contando que tá utilizando aí o máximo de vagões, eu acho que não preciso reclamar não, né? Inclusive, temos um bônus de conexão maravilha. Já faz aqui rapidinho. É... Beleza. São de via. Vou colocar essa via... Faço uma nova aqui. Não, vou usar a primeira. Na verdade, vou usar a segunda. Porque não vai ser tão utilizada quanto a primeira, né? A primeira aqui... Ela é mais frequente o trem. É... Beleza. Constrói. E aí... É só pegar uma nova linha. Trazer itens de Nissan pra Hamburgo. Locomotiva vai ser a Durwant. Trem 1. Carregamento automático, mas eu gostaria de, no mínimo, dois vagões. Confirma. Beleza. Ok. Então, agora vai produzir carne. Estou aguardando pra ser implantado. Porque você não está... Porque eu não coloquei uma... Eu acho que é porque esse trem está esperando aqui. Vamos ver se agora que ele saiu... Ah, ele passa de um ponto aqui. Ele... Beleza. Já libera pra esse. Mas é o problema que eu achei que ia acontecer lá na outra estação de antes, né? Ele só sai daqui enquanto o trem daqui não estiver na plataforma, né? Porque esse trecho inteiro de trilho, ele é considerado como uma sessão. Então, se tem um trem na sessão, na próxima sessão, ele não avança. É basicamente isso que está acontecendo. Ele olha o trem ali e ele acha que o trem está na frente dele. Tem um trem na frente dele. Então, por isso ele não vai. O ideal seria dividir isso aqui em várias sessões. Porque aí ele sai daqui se essa sessão estiver vazia. E aí ele vai pra próxima se essa sessão estiver vazia. E ele só pararia aqui porque a próxima sessão estava ocupada. Entendeu? Basicamente. O que eu fiz aqui? Tem um salto de 70 mil por semana. Aí sim, galera. Estamos atingindo coisa um ano mais cedo. Bom demais. Então, agora só vai faltar a gente transportar esses 18 vagões entre Hamburgo, Berlim e Estádio Livre e Danzig. Dá pra gente guardar um dinheiro legal. E depois fazer o status express em linha ferroviária entre Berlim, Hanover e Colônia. Que vai ser... Eu preciso conectar mais cidades, né? Mas, por enquanto, a única coisa séria que eu preciso fazer aqui ainda é conectar isso aqui. E trazer uma nova... Um novo trem de Ruther, Legner, Luck e Hamburgo. Luck não sei, né? Se precisa. Se eu passar por Luck, aí o trem que vem de Schwerin não passa por Luck na hora de ir pra Hamburgo. Mas, se eu não passar por Luck, a gente mantém o trem que tá do jeito aqui. De qualquer forma, galera, mudanças de minúcias aqui nessas linhas. E no próximo episódio a gente vai focar em fazer a conexão aqui pra cidade livre. E trazer também novos recursos pra Berlim, né? Pra estimular o crescimento de novo. Porque Berlim já deu uma estagnada. Nós temos vegetais, nós temos frutas aqui em cima. Vou ter que olhar quais outros recursos a gente traz pra lá, beleza? Espero que vocês estejam curtindo, galera. Fiquem ligados pra mais Railworld... Rail... Railway? Railway Empire? É. Railway Empire 2 aqui no canal. E até a próxima. Falou! Falou!